Minha irmã, você que me acompanha pela nossa Central de Comunicação, Renascidos em Pentecostes, seja bem-vindo a mais uma tarde, uma tarde que o Senhor reservou para você, para adentrar a sua casa, para estar com você e eu convido você a perseverar, a continuar conosco, pedindo, clamando o nosso Senhor, que escute as nossas orações, que volte o seu olhar para nós nessa tarde. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o sofrimento que você vem passando, mas eu sei que o nosso Senhor é justo, é fiel e Ele com certeza vai ouvir as suas orações e vai dar a graça que você precisa hoje. Eu já convido você a estar colocando o teu pedido de oração, tudo o que você vem precisando, todas as suas necessidades, as suas dificuldades, seja no seu trabalho, seja na sua vida familiar, você que passa por sofrimentos com seus filhos, com seus maridos, seja em qual for a área da tua vida. Hoje eu convido você a perseverar conosco, a rezar, pedindo ao Senhor, que nos olhe, nos olhe com amor de paz, nosso Deus que é tão justo e vá alcançando a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas, todas as dificuldades nesse mundo que cada dia mais caminha contrária à vontade do Senhor. Hoje vamos pedir, Senhor, o dom da fé, o dom da fé, porque toda vez que nós temos fé, quando nós temos fé, nós somos capazes de suportar todas as dificuldades, não por amar o sofrimento, não por amar a dificuldade, mas na certeza que o Senhor está olhando para nós e Ele só nos dá o fardo que nós conseguimos carregar. Então eu convido você a estar se colocando diante da presença do Senhor, a deixar o Senhor conduzir essa oração e a entregar ao Senhor, consagrar toda a tua vida ao Senhor nessa tarde. Então vamos iniciar rezando o texto dos renascidos em Pentecostes, clamando pelos baluartes da comunidade, para que eles possam estar se erguendo no céu em nosso favor, clamando por nós, seja pelas nossas enfermidades, seja pelas nossas dificuldades. Então vamos rezar juntos? Vamos acompanhar? Você que tem o texto dos renascidos, pegue o seu texto, você que não, pegue qualquer texto. E você que não tem o texto, não se preocupe, apenas reze conosco, vai colocando as suas intenções e seus familiares diante dessa oração e juntos vamos pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro nessa tarde. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos consagrar também esse momento à Nossa Senhora, ela que é a nossa mãe, que nos entende, que sabe, conhece o nosso coração, e ela que também é a melhor pessoa para estar intercedendo por nós, vamos consagrar a ela esse momento de oração, que ela possa também estar nos ensinando a rezar do jeito certo, a pedir com fé e confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, vamos iniciar esse texto. Nessa primeira citação, vamos pedir a intercessão de São Miguel para que ele possa nos livrar de todas as ciladas de Satanás e todas as investidas que ele tem contra a nossa vida, que ele possa estar hoje visitando todos aqueles que passam por algum mal, que foi plantado por Satanás na sua vida. Então, vamos interceder, vamos pedir para ele que vá mais uma vez vencer Satanás na nossa vida, derrotar esse inimigo e que a presença de Deus seja plena na nossa vida através da intercessão de São Miguel. Então, vamos pedir nessa citação que ele possa estar prendendo Satanás longe de nós. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa segunda estação, nós vamos pedir a intercessão de São Rafael, que ele possa estar intercedendo, que ele possa estar curando toda a doença, intercedendo para que o Senhor cure. Quem realiza a cura é o nosso Senhor Jesus, mas ele intercede pela nossa cura. Então, que ele possa hoje estar trazendo, sendo portador da cura, visitando todos os enfermos nos hospitais, todos os seus familiares, você que me assiste, que precisam hoje da intercessão de São Miguel, que passa por alguma doença, seja ela física, emocional, espiritual, que ele possa estar hoje visitando, trazendo a cura que o Senhor há de te dar. Então, vamos pedir a ele também que cure todas as feridas que a vida vem nos causando, com tantos problemas, com tantas dificuldades, que ele possa estar hoje intercedendo por todas as curas, por tudo que precisamos. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, adore sempre. Amém. Nesta terceira estação, nós vamos pedir a intercessão de São Gabriel, que ele nos ajude a anunciar o reino de Deus com alegria, que ele nos ajude a ter força e perseverança nessa caminhada, que ele nos ajude a não ter medo de defender o Evangelho, de defender a palavra do nosso Senhor Jesus. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, adore sempre. Amém. Nesta estação, nós vamos pedir a intercessão de São Pedro, nosso padroeiro, padroeiro daqui da paróquia. Vamos pedir também, ele que é baluarte da comunidade renascida de IPT Costa, para que ele possa estar hoje abrindo todas as portas, sejam as grandes, as pequenas, largas, estreitas, que ele possa abrir todas as portas que durante muito tempo tem se fechado para você. que ele possa hoje interceder, ele que é o santo, que a ele foi confiado as chaves do céu, que ele possa hoje estar abrindo essa porta que você tem tanto pedido para Deus. Então vamos pedir com fé, você precisa de um emprego, você precisa de uma aprovação, alguma coisa assim. Vamos pedir para São Pedro que ele interceda por nós hoje. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nessa quinta estação, nós vamos pedir a intercessão de São Paulo. Ele também, para que ele possa estar nos ajudando a evangelizar com os bons do Espírito Santo, a levar o Espírito Santo a outras pessoas. Nós que somos apenas instrumentos, instrumentos de Deus, nós não somos nada mais que isso. Porque muitas vezes nós que estamos na caminhada, acabamos muitas vezes nos deixando levar pela superioridade. Que hoje nós possamos ter também a noção que nós somos apenas instrumentos do Senhor. Então, vamos pedir a São Paulo que nos ajude a ser essas ferramentas de Deus, ferramentas de Deus para buscar a salvação de outras pessoas, buscar a nossa salvação. Então, vamos pedir para que ele interceda, para que cada vez nós possamos evangelizar com os dons do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de São Francisco de Assis, para que ele possa estar intercedendo pela paz da comunidade renascida em Pentecostes. Pela paz da sua casa, da sua família, do teu lar. Que ele possa estar intercedendo, trazendo a paz, essa paz que só vem de Deus. Essa paz que tanto desejamos e que só o Senhor pode nos proporcionar. Então, vamos pedir que ele interceda pela nossa paz. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de São Padre Pio, para que ele possa estar nos intercedendo pela nossa caminhada para o reino de Deus. Que ele possa estar nos ensinando a ser perseverantes como ele foi, a continuar sempre nessa caminhada. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa estação, nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, para que ela possa nos auxiliar na missão. Na missão da Comunidade Renascida em Pentecoste, na missão da Paróquia São Pedro. Que ela possa estar nos ajudando, nos auxiliando em todas as missões. Todas as missões que são tantas que essa comunidade realiza. Que ela venha intercedendo pela nossa sabedoria, para que sempre nós possamos seguir o caminho certo. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Nessa nona estação, nós vamos pedir a intercessão de Santa Bernadette Para que ela nos apresente o Imaculado Coração de Maria E que ela nos auxilie também na nossa missão Ela que também teve uma missão linda de Santa Bernadette Que ela possa hoje nos ensinar principalmente a ser humildes como ela foi A sempre perseverar pensando na humildade Pensando em sempre plantar essa humildade no coração Nós que precisamos muito Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas Vim de Espírito Santo 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Nessa última estação, nós vamos pedir a intercessão da Imaculada Conceição de Maria Que ela possa nos apresentar ao Teu Filho Jesus Que ela possa nos ensinar esse caminho de santidade Que ela possa nos levar a conhecer o Teu Filho Ela que foi uma mãe protetora Que esteve com Ele em todos os momentos Que ela possa hoje nos ensinar a buscar sempre auxílio em Jesus A colocar na nossa esperança sempre no nosso Senhor Ela que se entregou de corpo e alma desde a primeira vez que o Senhor se chamou para a missão Que ela possa hoje também nos ensinar a buscar ao Senhor A estar na presença do Senhor E a não medir esforços para fazer a sua vontade Então vamos rezar com fé Coloca suas intenções, vai estar vendo no teu coração nesse momento Tudo o que você pediu durante esse texto Tudo o que você necessita, tudo o que você deseja Vamos consagrar a Mãe de Deus A Nossa Senhora, Nossa Mãe, Mãe da Igreja Que ela possa estar intercedendo por nós Que ela possa estar olhando para nós com seus olhos misericordiosos também Para que nós possamos alcançar esse bem tão precioso que é a misericórdia de Deus Então o que vamos pedir com fé nessa estação Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas Vim de Espírito Santo 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 infinita graças do dano soberano a Rainha por todos os benefícios que recebemos de vossas mãos liberais dignais agora e sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer nos saudamos com a salve Rainha salve Rainha Mãe de Misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós degradados filhos de Eva a vós suspirando gemendo chorando neste vale de lágrimas e após advogada nós esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto ó clemente ó piedoso ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém então meu irmão esse é o texto dos renascidos em Pentecostes estamos aqui rezando todas as terças-feiras às cinco horas então você que tem esse tempinho reserve esse tempinho para o Senhor reserve esse momento para glorificar, adorar e também pedir ao Senhor para que Ele possa conceder todas as graças que você você necessita todas as graças-feiras todas as graças que você devemos procurar